E aí pessoal, tudo de boa? Kai Games falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, primeiro vídeo da série Duelando com os inscritos, beleza? O inscrito da vez é o meu querido amigo Igor Serqueira, conhecido como Word Igor, enfim. Vamos fazer um duelinho então, estamos com cartas T6E, OCG, eu estou de Blue Eyes e ele provavelmente está de performance de pêndulo. Vamos lá galera, vamos que vamos! Decidi gravar ao vivo porque eu acho que vai ter mais emoção, né? Se eu errar eu vou falar para vocês, se ele errar eu vou falar para vocês. Vamos lá galera, espero que vocês gostem, beleza? Então, vamos que vamos! Beleza galera, comecei com uma mão mais ou menos, porque o que eu posso fazer aqui? Eu posso, opa deixa eu colocar aqui, eu posso descartar e adicionar o Blue Eyes Alternative Dragon e o Blue Eyes normal do meu deck para minha mão. Então, como eu posso adicionar o campo mágico e fazer o Insincro? O Effect Veiler poderia me defender da jogada que ele for fazer, então é isso que eu vou fazer. Vamos lá galera, eu acho que a escolha mais sensata aqui é... E como eu não sei o deck dele, eu acho que não é recomendável descartar a Terraforminha. Então eu acho que a escolha mais sensata aqui é eu adicionar o campo mágico dos Blue Eyes, Invocar a Maidin, né? Usar o campo mágico. Lembrando galera, que o Blue Eyes recebeu mais 4 cartas, se eu não estou enganado. E isso fazendo com que o meu deck mude um pouco, né? Vai mudar um pouco o meu deck. Só que... Não muito, né? Esse aqui é o deck que eu estou testando, tipo, muito. E aí galera, eu seleciono a Maidin, né? Com o Light mais Oleo. Nossa, eu falei o nome dessa porra errada, né? Enfim, com o campo mágico. Vocês estão vendo que o campo mágico está em versão beta e por isso ele não aparece no Yu-Gi-Oh! Pro, né? Aí a gente ative em Chain a Maidin e a gente vai invocar um Blue Eyes do nosso deck, beleza? Beleza? Beleza, invocamos o Blue Eyes do deck e vamos mandar um Blue Eyes do deck para o cemitério. Beleza galera, agora a gente vai fazer em sincro suma do Blue Eyes Spirit Dragon. Ele é um monstro que eu estava rodando dois, só que galera, eu fiz tanto duelo e eu estava sentindo tanta falta do terceiro, mas tanta falta do terceiro, que eu decidi jogar com três, beleza? Bom, é isso então. Lembrando que ele bloqueia a pêndula suma de dois ou mais monstros, tá? Ele nega o efeito no cemitério e se eu tributar ele eu posso invocar o Azuri para me defender, né? Então, é como eu esperava, é Pepe que ele está, não seria recomendável eu negar o Joker agora, tá? Porque existe aquele macaco insuportável e existe o Filho da Puta do Inguinista. Então a gente guarda o Vele para o que ele vai fazer, uma coisa mais grave, né? Eu estou seguro porque ele não pode fazer uma pêndulo regaçada, tá? Tem isso. Então, é, vamos ver, vamos ver o que ele vai arrumar. Vou usar a Tortaruga para puxar uma carta, vai usar o Lizard Draw para puxar outra carta. Outra coisa galera, parece que a Ballist do OCG... Ih, esqueci de ser Tato em Twister, né? Eu não teria discard, mano, não teria o que descartar. É, tudo de boa. Enfim, então, pelo jeito galera, saiu a Ballist do OCG, eu não tenho certeza, mas eu estava dando uma olhada lá no Facebook, na Nexus, e parece que três cartas foram banidas, que foram o Performance Plus Fire, ridículo, Damage Juggle, ridículo, e o Shock Master. Nossa, o Shock Master ficou vivo há muito tempo lá no OCG, aqui no TCG ele morreu... rápido. Enfim, é agora galera, é agora que é a hora de usar o Velha, porque ele vai invocar o Wizard, não sei, das contas... Opa, não, não é não. Ele vai tentar tirar o Blue Eyes do campo, acho que ele vai tentar fazer... é... Castel. Castel. Eu acredito que seja Castel que ele tentará fazer. Galera, o Spirit Dragon ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, tá? Eu gosto muito dele, muito, muito, muito. E... é, foi ele, né? É o fucking Utopia de 5 mil de ataque. Ai, ai, pode ser ele também. Tamo no TCG ou OCG, né? Então, de boa. Bom, eu agora... Eu queria dar Velha, mano, porque eu não quero perder ele. Eu tenho uma estratégia programada. Se ele atacar, a galera fodeu. E o Yu-Gi-Oh Pro, ele, às vezes, ele buga. Então, seria recomendável usar o Azuri. Seria recomendável usar o Blue Spirit Dragon. Lembrando que ele já fez a Pendulo e já fez o Normal Summon. Então, sim, seria recomendável fazer isso. Eu usar o Blue Eyes e trazer o Azuri de volta. Ele me atacar, ele vai conseguir destruir o Azuri. É, galera, é foda. Não, eu acho que eu não vou ativar, não. Não vou ativar, sim. Beleza, negou. Galera, por que eu fiz isso? Porque o Yu-Gi-Oh Pro, às vezes, ele buga. E aí, ele vai direto pra Battle Phase ali. E eu me fodo gostoso. Entendeu? Então, aqui, ó. Por exemplo, era pra eu poder ter usado ele. Ah, é, galera. Tô com duas Twin Twister, tá? Vamos usar a Twin Twister. Opa. Pera. Vamos pensar. Pode ser a Solid Nodice. Como pode ser... Uma... Uma... A Very Eyes. Pode ser muitas cartas. O Yu-Gi-Oh Pro bug... Era pra eu poder ter usado o filho da puta na infase dele. Mas o Yu-Gi-Oh Pro, ele não deixou, né? Então, vocês viram. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso descartar, né? Uma Twin Twister. E adicionar Blue Eyes do meu deck pra minha mão, né? O Alternative Dragon e o Blue Eyes, o Inti Dragon normal. Agora, o que que eu posso fazer? Posso usar... O vocal Alternative Dragon, né? Revelando o Blue Eyes da minha mão. Se não for... Se for Nodice, beleza. Se não for... Beleza, ok também. E se não for Nodice, ele pode estar guardando pra alguma outra carta, né? Eu vou ver se eu vou ter o Teto o ATK. Deixa eu pensar, galera. Acho que não dá. É Nodice. Tá. A gente já esperava isso, né? Então... Agora complicou um pouco, porque ele ficou com essa maldita Utopia no campo. E... Eu devia ter esperado o que é Nodice, né? Enfim... Complicou. Complicou muito agora. Deixa eu pensar, galera. É, realmente tá complicado. Porque o que que acontece? O Utopia vai ficar com 5 mil. Se essa carta ataca ou é atacada. Eu posso usar o Split Dragon pra trazer o Azuri. Só que se eu fizer isso... No próximo turno, ele tá liberado pra fazer a pêndula fodida. Como eu posso usar... Deixa eu pensar. Como eu posso usar... Ah lá, meu tempo tá acabando, galera. Não posso demorar muito, não. Como eu posso usar o Michael e banir o Utopia, entendeu? Mas o Michael vai ser destruído durante a gente fez. Então, vamos deixar assim. E... Beleza, então. Tá vendo, galera, como é que o Yu-Gi-Oh Pro... Tipo, era pra eu poder ter usado o Azuri durante a gente fez dele. Que aí, no meu próximo turno, eu ia poder trazer as putaria, entendeu? Mas vocês viram que o Yu-Gi-Oh Pro... Ele tá em fase beta com esses bichos. Então, ele não está totalmente pronto. Ah lá. Ariadne, essa puta. Ai, ai. Bom. Ah lá, ah lá, ah lá. Tá vendo? Em Jamie 1, eu podia ter usado o Spirit pra invocar o Azuri. O Yu-Gi-Oh Pro deixou? Não deixou. Então, é foda, tá? É foda. É só isso que eu falo. Ok. Agora eu tomei no cu. Poderia estourar... Esses dois, descartando Blue Eyes. Né? Mas não seria recomendável fazer isso. Né? Bom. Agora complicou. É... A minha... Ele vai invocar o Saber Dragon Infinity. Tá? E eu vou perder esse jogo. Pelo jeito. Não invocou. Eu acho que ele ia invocar o Infinity, né? Ele cometeu um grande erro, porque era pra ele ter invocado o Infinity. Ele vai voltar a Light mais zoleu. É... Que é uma coisa, assim, que poderia me ajudar. Né? Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada. Não adianta eu estourar ela. Ela não é uma Cosmo 2. Então, enfim. Eu tenho que puxar alguma coisa. Ah lá. A gente fez. A gente fez. Por que que não deu a porra do Spirit? Uh... Galera, o Draw foi bom. Confesso pra vocês. O Draw foi muito bom. Alternative Dragon, ele não é tratado como um normal monstro. Se eu não tô enganado. Sim, ele não é tratado como um normal monstro. Mas eu posso invocar o Blue Airs Dragon. E... E... Bater. Né? Eu posso fazer isso. Como eu posso também setar. Galera, deixa eu pensar, ó. Ele vai poder trocar... Trocar o meu ataque... E a minha defesa com o Mihawk Conductor. Caso eu for batendo Utopia. Tá? Mas Utopia, ele já... Ele não pode mais ficar com 5 mil. Mas enquanto ele atacar, eu não vou poder ativar porra nenhuma. Então... Eu vou... Vou ativar a... Essa carta. Vou invocar o Blue Airs do Grave. E vou bater. Vou bater no castelo porque... Não, vou deixar o castelo aí. Vou deixar o castelo aí. Vou deixar o castelo aí. Porque... Tá ocupando um espaço da pêndula dele que... Talvez ele não possa usar. E aí... Ah... Ele tá com aquele... Com aquele feiticeiro, né? Aquele feiticeiro lá. E... Eu posso tomar no cu. Explodir na escala dele aqui. Mas se eu deixar ele invocar o feiticeiro, eu perco. Então... Tá. Eu quero ativar Twin Twister. Isso sim. Galera... É uma escolha arriscada, mas eu vou ter que fazer. Porque se ele invocar o feiticeiro lá, eu... Eu vou tomar no cu. Então eu tô pensando em destruir apenas o macaco. Não, vou destruir as duas. Vai. Se ele dá a pêndula do feiticeiro, eu perco. Mas ele vai conseguir de qualquer jeito. Porque ele tem aquele Joker na mão. Deve ter aquele Joker na mão. Ih... Pior. Esse spell é muito foda. Agora ele vai ter que... Eu vou ter que selecionar dois... Dois negócios aqui. E eu vou ter que escolher um pra ele colocar na pêndula o zone. Ou... É... Especial Summon, né? Vamos escolher o três. Ó, escolhemos muito certo, né? Escolhemos muito certo. Acredito eu... Que a nossa escolha foi boa. Tanto que ele deu especial Summon. Em vez de colocar na pêndula. Não, mas eu vou tomar 101. Eu não pensei nisso, né? Fá aqui. Lembrando, galera, que o Draco Slay aqui, ó... Filha da puta aqui, ele foi pro extra deck, tá? Vocês acham que ele vai pro cemitério? Porra nenhuma! Uh, galera, a gente ainda tem... É... Se ele fez isso... É porque... Agora eu tô meio bugado. Honest. Se a gente puxar Honest, a gente vem. Honest não, galera. Eu quero puxar... Eu quero puxar... Alguma coisa. Na verdade, eu gostaria de puxar uma notice. Eu quero puxar uma resposta pra jogada que ele vai fazer. Pois é. Realmente... Eu tenho que ter... Eu tenho que dar muita sorte no meu draw. Meidim... É um draw... É um draw interessante, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer. O que eu posso fazer? Eu posso invocar o... 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 O Spirit. E aí... Ele vai se fuder porque ele não vai poder dar pêndulo. Né? Posso deixar a Azura em ataque. E aí... Se ele atacar, ele vai ativar o efeito dela. Mas... Tá. Tá, beleza. É, galera. Eu não tenho escolha. Eu tenho que invocar o Spirit Dragon. Porque senão eu vou tomar... A pêndulo de... 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 De tudo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou... Atacar o Dragon Slayer. Tá? Mas como eu posso tomar a pêndulo... Ele pode dar normal de um... Ele... Lembrando que ele pode dar normal de um bicho, tá? E... Ah... Como ele pode dar especial... Desse filha da puta aqui. Fuck. Tô encurralado. Né? Destruir ele, então. O que que eu posso fazer, galera? Ó... Posso deixar... Ah... A Maidin aí... E ele vai dar Agnister nela. Tá? Ah... Como eu posso fazer o Spirit Dragon? Negar a... Pêndulo dele... De dois monstros. Mas aí... Ele dá normal do Joker. Normal do Joker. Busca... O macaco que busca não sei o que. Da Agnister... Na... Na Maidin. E volta... A Maidin pro meu deck. Ah... Como não faz target... É... A Maidin tinha que ter pelo menos 100 de ataque. Viu? Esse negócio dela ter zero. Me fode gostoso. Puta que pariu. Tá. Como eu posso fazer... O Azuri, né? Não. Vou tomar... Vou tomar Agnister nele. Eu posso fazer... O Spirit. Né? Mas devo tomar Agnister nele também. E se eu dar ele em Chain... Eu tomo Agnister no... No Azuri. É galera... Eu vou ter que deixar assim. Não... Não... Não vale a pena. Vou tomar Feiticeiro. Vou tomar caralho A4. Mas... Eu não tenho escolha. Ah... Fuck. Esqueci desse filho da puta aqui. Se ele atacar a Maidin... A Maidin não vai poder ativar, né? Fuck. É galera... É porque realmente... Ele tá me deixando sem escolha. O draw da Maidin foi... Seria ótimo... Se ele não tivesse destruído o meu campo mágico. É... Como eu suspeitei. E ele vai voltar o... O Blue Eyes. Porque... Agora que eu lembrei que o Utopia ele pode... É... Atacar... Ainda vai buscar a Notice, galera. É... Não tem jeito não. Se ele voltar o Blue Eyes... Não tem jeito. Sim. Tá bom. Porque... A Ariadne vai buscar a Notice pra ele. Ah... Entendeu? Então... Se eu não tomasse o TK... Eu perderia pra Notice. Bom... Vamos lá então. Ó... Vamos pro site agora. Vocês estão vendo aqui a Decklist, tá? Ela ainda tá em teste. Por exemplo... Eu... Eu... Eu tô rodando uma Prieste... Mas eu tô achando que... Ela morreu. O Blue Eyes recebeu duas cartas de suportes. Que eu achei bem interessante. E para poder colocar elas no Deck... Eu vou ter que tirar a Prieste. Que eu já não gostava muito. Então vamos lá. Ó... Two Wind Twister. Vou deixar uma. Porque... Por causa da Notice. Vou tirar Priests. Vou tirar Terra Fourming. Eu vou colocar... Mágico Spring. Que é muito bom contra... Contra Pepe. E eu quero colocar Maxi. Deixa eu ver o que mais que eu tiro aqui. Money Chain. É uma carta boa. Porque ele busca o... O bicho level 1. Né? Deixa eu pensar, galera. Ah! Vou tirar essa carta aqui. Essa carta aqui, galera. É porque o Campo Mágico... Ele gasta muito... Muito Blue Eyes, né? E quando os Blue Eyes acabam... Os três Blue Eyes acabam... O Campo Mágico... Ele morre. Entendeu? Então... O Campo Mágico... Ele... Eu não sei se ele vai ficar no meu Deck. Porque o Blue Eyes... Eu vou suport de novo, mano. E os suportes são interessantes, cara. São do caralho os suportes. Bom... Ok. Por enquanto que eu tô com o Campo Mágico, né? Eu quero colocar Maxi. Deixa eu colocar dois Maxi. Eu coloco os três Maxi. Maxi é best contra a Pepe. E eu tenho VL. Deixa eu pensar, galera. O que eu tirar. Vou tirar você. Vou tirar uma Trade Ring. Eu tô mexendo aqui na mecânica. Porque realmente eu não tenho muito o que tirar. Preciso tirar o Warning. Né? Não seria uma boa. O Sage e a Maidin são cartas que eu não posso tocar. One for One. Reject for Wolf Shader. Talvez Reject. Ele vai... Eu vou poder dar o First Turn pra ele. Eu não quero dar o First Turn pra ele. Pelo simples motivo de... De que se eu dar o First Turn pra ele, ele me comba com o bicho de 2.400 lá ou Infinity. Então... Eu não posso dar o First Turn pra ele. Eu tenho que ser o primeiro. Nossa Senhora. Tomei muito no cu com essa mão. Puta que pariu. Vamos lá, galera. Vamos improvisar. Eu vou ter que descartar a Reject, mano. Puta que pariu. Por que que eu posso fazer aqui? Eu posso... Usar um Light mais oleo pra mandar outro Blue Eyes usar a Silver Cry. Como eu posso adicionar o Alternative Dragon e um Blue Eyes e colocar o Alternative Dragon na minha mão. E eu tenho só no New Warning. É, galera. Não tem jeito. Vou ter que descartar a Reject. Eu não tenho escolha. E agora eu estou no Alternative Dragon e o Blue Eyes pra minha mão, né? Invoco o Alternative Dragon, revelando o Blue Eyes. Beleza. Agora eu uso o Campo Mágico. Uso o efeito do Campo Mágico. Selecionando ele. E mandando o Blue Eyes do meu deck, né? Não vou mandar na minha mão. Porque se eu puxar o Alternative Dragon, eu vou ter o Blue Eyes na mão. E agora eu posso usar a Silver Cry. Invocar ele do cemitério e fazer o Divino Felgrande que pode negar uma carta dele. Como eu posso... Setar duas. E posso tomar Twin Twister. Na solo New Warning e me foder gostoso. Então é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou usar Silver Cry. Vou invocar o Blue Eyes. Ah, fuck. Filha da puta. Tomei o Maxi. Foda-se. Não é... Eu tenho que invocar o Felgrande aqui porque não é como se eu pudesse parar, né? É complicado, galera. Realmente é complicado. Jogar contra a Pepe é uma bosta. Principalmente quando o Filho da Puta usa o Maxi. É foda, né? Vou começar o primeiro... O primeiro... Vídeo da série perdendo. Ah, mas tá de boa. Eu tô de Blue Eyes. Blue Eyes não é meta, mano. Agora deve ser, né? Pelo jeito é que o Namifudeu gostoso do Pepe. E aquele bicho lá, o Spirit Dragon, ele é forte contra o... Quer dizer, ele nega bicho do Barnabys, né? Então, enfim. Bom, eu quero que ele dê uma pêndulo fodida agora. Que se ele fizer isso, ele toma no cu. Que eu dou warning. Ou ele pode dar a Very Eyes. Que aí eu tomo... Não, ele vai dar uma pêndulo. Uma. Só esse bicho? Duas. Não. Só dois bichos de pêndulo? Puta que pariu. Porra, galera. Ah, filha da puta. Agora eu vou ter que usar o Conductor. Eu vou ter que usar o Felgrange nele mesmo, né? Ele vai sendo afetado por efeitos de cartas e tem seu efeito negado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai invocar aquele bicho de 2.300. Que... Utopia, mano. Vai tomar no cu. Fez Utopia no seu cu. Eu não sei se eu uso e espero quando ele invocar o Lightning no seu ativo agora. Deixa eu pensar. Ele não deve ter outro Lightning no deck. Sei lá. Tá, foda-se. Esse Utopia é ridículo, mano. Ridículo esse Utopia Lightning de 5K. Agora só falta o Gilpro não deixar o Ativar. Agora sim. Agora ele vai usar o Juggle para buscar outra carta Performade. Né? E... Eu diria que o duelo está mais ou menos, né? Se ele conseguir ter acesso a Solen Warning... Lembrando que ele não deu normal Summon, né? Lembrando aqui para vocês... Que é isso que aconteceu. Ele não deu normal Summon. Agora ele deu. E agora ele vai invocar o Castelo. Não, agora eu não sei o que ele vai invocar, não. Tô confuso. Ah! Ele deve invocar... Deve... Invocar aquele de 2300. Para buscar, né? O... O Camillion lá. E ter o Ignister para o próximo turno. Castelo. Voltar meu Campo Mágico. Esse Campo Mágico... Dá... 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 Dá tanto medo assim. Eu não acho ele tão forte, não, mano. Tipo... Ele... Quer dizer... É... Foi uma jogada interessante. Até porque o Claw vai voltar. E se eu pus uma Maidinha ali, eu ganho o jogo. Porque eu ia ter acesso ao Spirit, né? Então... Enfim. Foi uma jogada inteligente. Tá. Essa Silver Cry aqui também é gostosa. Gostei. Gostei do Drago. Posso detonar o palhaço. Que é isso que eu vou fazer. Ou eu poderia guardar ela, galera. Eu poderia guardar ela. Ele vai pagar mais mil pontos de vida e vai trazer o palhaço de volta. Esse palhaço... Ele tá me preocupando. Ó... Vamos... Vamos ser pelo lado racional. Ele tem... Ah... Plus Fire. Esqueci dessa puta. Tá. Aí, ó. Olha aí. Olha o que ele já tem aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o... O... Blue Eyes pra destruir... O Claw. E mata o Claw. De uma vez por todas. Né? Eu vou ter um bicho com três mil pontos. É, eu vou fazer isso. Véi, como eu queria ter o White Spirit Dragon ao invés do Blue Eyes, mano. Eu ia poder banir uma carta pêndulo. Eu ia poder ter banido essa puta, dessa Plus Fire. Mas tá bom. Matar o Claw aqui. Porque se eu matar a Plus Fire, vai adiantar porra nenhuma. Ele vai trazer o Damage Juggle. No próximo turno, ele comba. Tá vendo, galera? Ó, ele tem duas cartas na mão. Mas se ele tiver o Joker, eu já tomei no cu. Se ele não tiver o Joker... Talvez haja esperança. Mas se ele tiver, eu já tomei no cu. Quanto tempo de vídeo, mano? 26 minutos já. Puta que pariu. Pois é, galera. Como eu disse. Se ele tiver o Joker, eu tomei no cu. Ele vai tentar puxar o Joker. Aí, ó. Ele não tem... Eu acho que por enquanto ele... Ou ele vai tentar puxar alguma outra coisa, né? Mirro Conductor vai forçar o Felgrant. Né? E eu posso dar Felgrant nele mesmo. Mas o Felgrant, ele perde pro Gynister. Porque o Gynister tem 50 pontos de ataque. E eu poderia usar o Felgrant pra negar... Alguma carta dele. Foda. Viva Toma no cu. Simirro Conductor, filho da puta. Tá vendo se eu tiver essa porra do Wind Dragon em vez do Blue Eyes. Galera, agora complicou. Complicou profundamente. Porque se eu usar o Felgrant nele mesmo... Eu perco a chance de negar uma carta dele. E eu negar um Joker ali seria interessante, né? Mas eu... Posso... Não, tá. Deixa assim. Não vou usar, não. É. Eu sabia que ele ia fazer isso. Então ele tá com o Joker na mão. Bom, mas tá bom. Então eu vou usar o Felgrant no Blue Eyes. Eu acho que dá pra fazer isso. É, tá. Beleza. Agora o Blue Eyes tá não afetado por efeitos de cartas. E ele não vai conseguir tirar o Blue Eyes do campo... Com o Infinity. Né? Isso é importante. Porque ele vai tentar fazer o Infinity... Se ele tiver o Joker. Ele tem o Joker, galera. Ele tem certeza que ele tem um Joker. Ah. Filha da puta. Véi, esse Miho Conductor me fodeu, mano. Me fodeu gostoso. Cadê o White Spirit Dragon? Se eu tivesse ele, galera, eu ganhei o jogo. Se eu tivesse o White Spirit Dragon, eu ganhava o jogo agora. Wizard ridículo. Carta ridícula. Mas tá bom. Tá bom porra nenhuma. Eu tô fudido, mano. Tô fudido gostoso aqui. Não tem como. Não tem como não fazer nada. Fuck. E ele vai ir puxando e puxando e... Pois é. Ai, ai. Olha, já tem uns bichos nesse... Já dá pra ele fazer o Infinity. Se eu der sorte, galera, ele faz o Infinity. Né? Pra tentar roubar o Blue Eyes. Se ele vacilar, talvez ainda dê. Foda, viu? Foda. Tá vendo, galera? A Pepe é muito forte. Cês tão vendo. Detalhe que... Ah lá. Já tem o Joker de novo na mão. Detalhe que... Esse Mihawk Conductor me fodeu gostoso, mano. Mas ele fodeu, fui gostoso. Vai tentar dar o Wignister? Ah, que Honest. Eu não tô usando mais Honest em Blue Eyes, não. Ah, o motivo é que além do Blue Eyes, os bichos tudo têm zero. E você dá Honest num bicho de zero, ele vai ganhar o mesmo ataque do bicho e vai se matar. E não é vantajoso fazer isso no Blue Eyes. Ele tá tentando puxar uma Notice. Ele realmente tá tentando puxar uma Notice. Ele vai voltar aos Utopias. Talvez ele tenha conseguido puxar. Não sei. Vou invocar aquele bicho de 2.400, galera. Carta ridícula da porra, mano. Oh, na moral, aquela carta ali é ridícula, viu? Ah... O nosso CG, se eu não tô enganado, o Pitholoma Eus, ele é banido. Então, é bem de boa evitar tomar essa carta de 2.400. Essa carta não tá confirmada no Break of Shadow, tá? O que é que eu puxei, mano? O que é que eu puxei essa carta? Galera, eu posso improv... Eu não, 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 não... Eu poderia tentar improvisar... E puxar duas... E descartar uma com a mágica ou sprint. Então, eu poderia fazer isso. Só que eu não ia... Eu vou poder ativar a carta, galera. O bicho de 2.400 vai me bloquear. Eu não vou poder usar efeito de monstro. Eu não vou poder fazer porra nenhuma. Só que... O que é que ele pode fazer aqui? Ele pode... Tô vendo um jeito dele... Se ele tiver a Very Eyes, né? É, eu não sei. É, galera. Eu desespero, foda-se. Puta que pariu. Sério, o jogo, sério. Escapa a tua em Twitter aqui, porque... Não me serve pra nada. Não posso ativar efeitos de monstro, né? E eu só posso ativar uma mágica e sprint por turno. Tá. Tá. Tá, eu vou... Vou... Atacar o... O Emerald. Vou setar a mágica e o Spring. Eu tenho que torcer... Pra eu puxar um Vayler. Cara, detalhe. O Maxi não veio, mano. Nem fudendo, velho. Se tivesse uma Xii, já te ajudaria muito. Porque eu tenho Vayler no deck. Ou pelo menos puxasse aquele bicho maldito de... Aí, ó. Da-da-da-chan. Doin-chan. Agora eu vou puxar três cartas. Vayler, 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 Maxi. Filha da puta! Véi, é muito filha da puta esse... Esse jogo. Eu vou perder agora. Foda-se. Eu vou descartar a Not-se. Eu vou perder. Jogo filha da puta, mano. Filha da puta. É só isso que eu falo. Vocês estão vendo, né? Se eu tivesse conseguido até acessar a Not-se antes. Mas não consegui. Eu vou tomar em... Eu vou tomar o TK. Ah, tomar no cu, velho. Porra, mano. Véi, que merda, viu? Esse jogo é muito maldito, velho. Só isso que eu falo. Acabou. Vai dar Ignister, que vai voltar Blue Eyes, que o jogo é um maldito. Jogo maldito da porra, mano. Mas então, galera, é isso. Tomei de 2x0. Gostoso. Ele tava de pepe, tá? Ele fez jogadas erradas. Realmente ele fez. As minhas escolhas. Eu acho que elas não foram ruins. Realmente eu acho que eu não joguei mal. Se eu tivesse usado o efeito do Felgrande nele mesmo. Eu ia perder o efeito dele. Ele ia fazer pior. Porque ele ia conseguir fazer o Wizard. E conseguir ir pra Battle Phase ainda. Então, ia ser complicado, tá? Realmente. É do caralho jogar contra a Pepe de Blue Eyes. Muito ruim. Tipo, o Pepe ele é muito forte. Vocês viram o poder desse deck, tá? Só que o Blue Eyes também não é um deck ruim, tá? Ele recebeu 3 cartas novas. Que, aproveitando o embalo aqui, eu irei comentar pra vocês agora. E... Bom, galera, é isso. Vamos lá então pras novas cartas Blue Eyes. Eu me despeço de vocês. Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado ao Igor por participar do primeiro vídeo da série Duelando com os inscritos. Eu posso perder, galera. Realmente. Se eu tivesse com um deck um pouquinho melhor, eu poderia ter chance de ganhar. O problema é que, além do deck... Não sei muito... O Pepe é muito melhor que o Blue Eyes disparado. O jogo me trollou. Vocês viram que se eu tivesse puxado a Nautz com a primeira Magical Spring. Eu ainda teria chance, tá? De poder... É... Tentar virar o jogo. Mas aí o jogo não me deu uma X, o jogo não me deu nada. O jogo ficou me dando Blue Eyes de top deck ou essas coisas assim. Isso é extremamente irritante, né? Mas enfim, galera. É um jogo. E o Yu-Gi-Oh! Ele depende muito da sorte, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Profile do Blue Eyes. Eu vou deixar um link pra vocês na descrição do vídeo. É só vocês clicarem. Lembrando que essa profile, ela vai estar desatualizada. Porque ele lançou três... Ele lançou cartas do Blue Eyes que eu vou mostrar pra vocês agora. Elas ainda não chegaram no Yu-Gi-Oh! Pro. Mas o Blue Eyes... Eu vou mudar um pouco o meu deck do Blue Eyes com a adição dessas cartas, beleza? Vamos lá então que eu comentar as cartas pra vocês, beleza? Vamos comigo! Vamos lá! Deixa eu entrar aqui no meu Facebook. Aqui, a gente estava combinando a match. Deixa eu entrar aqui na página da Nexus. Vocês não estão vendo muito direito, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Essa música está muito insuportável, né? Vou fechar aqui o Yu-Gi-Oh! Pro. Foi um bom duelo. Eu realmente achei um bom duelo. Bom, vamos lá então. Aqui, ó. A banista do OCG, pelo que parece aqui. Já mostrando pra vocês aqui, ó. Banida, banida e banida. Plus Fire tomou no cu. É muito ridícula essa carta. Shockmaster tomou no cu. E o perfumagem da Magi Joggle também tomou no cu. Então, pelo jeito, a banista do OCG vai ser só isso. Os três... Essas três cartas aqui. Pelo que eu acredito, né? E isso aqui... E o Monark vai dar uma alavancada, porque o Monark é um deck muito forte. Barnabys, melhor deck do OCG, na minha opinião. Agora que o Pep se fudeu, o Barnabys domina. Porque os torneios eram o quê? Pelo menos eu tentava acompanhar. Era Barnabys e Pep. Barnabys e Pep. Barnabys e Pep. Barnabys e Pep. Aqui, galera, chegamos aqui nos novos suportes do Blue Reais. Irei comentar pra vocês aqui, aproveitando o embalo e aproveitando que eu tô devendo o vídeo pra vocês, né? E como eu tô... Hoje eu tô com um tempinho extra e eu decidi gravar esse vídeo, beleza? Vamos lá, então, galera. Qual que é... Vamos ver quanto tempo de vídeo aqui. Opa, peraí, 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 galera. Peraí, deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Opa, opa, quanto tempo de vídeo. Estamos com quase 40 minutos, mas tá bom. Vamos lá, galera. Qual que é, então? Vamos clicar aqui pra gente ver os efeitos. O primeiro suporte é esse carinha aqui que eu achei ele até que interessante. Pelo menos ele não tem zero ponto de ataque. Já é o começo. Mas vamos lá. Ele é um tunê, level 1. E o efeito dele é o seguinte. Se ele é invocado pela normal sumon, você seleciona um light tuner monstro no seu cemitério e adiciona pra sua mão. Gostei, tá? Esse efeito dele é muito útil. Eu realmente gostei porque ele traz a meidinha de volta do cemitério, né? E isso é uma coisa interessante, mano. Eu gostei dele. E o segundo efeito dele é que se ele está no seu cemitério, você pode selecionar um efeito monstro no seu campo. Mande pro cemitério, especial sumon blue eyes, monstro do seu cemitério. Também é interessante. Eu gostei muito dele. Eu achei ele muito interessante. Exceto ele mesmo, né? Você não pode invocar ele. Mas, enfim. Ele é muito interessante. Eu realmente gostei. Gostei muito dele. Tá? Ele vai entrar no meu deck sim. Ele é muito alto. Ele é interessante. Talvez um dele, né? Não sei. Não sei. A gente vê. Bom. Passando pra carta que eu realmente achei bem legal. Que foi a Ciente Eye of Stone. Durante a gente fez que essa carta é mandada pro cemitério. Nesse turno, você vai fazer especial sumon blue eyes do seu deck. Eu realmente ficaria muito feliz se a meidinha não fosse blue eye de. Ela tinha que ser blue eye, mas não blue eye de. Que eu realmente achei ele muito interessante. Desculpa, galera. Eu realmente achei ele muito interessante. Eu acho que o fato dele ser dragão vai fazer com que a gente use a Shrine. Dragon Shrine. Tem gente que já usa ela. Né? Mas tem gente que não usa. Então, eu realmente achei ele bem interessante. O Ancient Eye of Stone. Gostei muito. Achei ele bem legal. Bem interessante mesmo. Eu gostei muito dele. Bom. Mais alguma carta? Essa carta aqui é uma spell card de equipe. Que eu não achei interessante. Porque a gente já tem a Silver Cry, né? Então foda-se. Mas vamos comentar o efeito dela. Se você não controla outra dela. E se você não tem três ou mais blue eyes monstros no seu cemitério. Se você não tem blue eyes monstros no seu cemitério. Especial Summon esse monstro no seu cemitério. E equipe essa carta a ele. Os seus efeitos são negados. E se essa carta sair de campo, você bane o monstro. Outros monstros que você controla não pode atacar. Mas o monstro equipado pode atacar um número de vezes. Igual um número de blue eyes monstros no seu cemitério. Eu realmente não gostei dessa carta. Beleza, galera. São essas três aqui que foram reveladas por enquanto. Provavelmente ainda vai vir mais alguns blue eyes. Eu não sei se vai vir. Talvez venha. Talvez não. Não sei. Eu realmente gostei do Ancient Eye of Stone. Gostei muito dele. E do Priest Eyes of Blue ele é interessante. Talvez eu rode ele no meu deck. Eu acabei de derrubar o negócio do microfone. Sou muito burro. Mas enfim. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na negociação do vídeo. E do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu. Não quer perder os novos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever. Beleza? Bom. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. E... Falou.